Vamos tentar simplificar esta expressão racional. Parem o vídeo e tentem fazê-lo sozinhos e depois avançamos juntos. Ok, vamos a isto. Então, quando olham para esta expressão, parece que uma possibilidade poderá ser tentar fatorizar o numerador e o denominador e depois perceber se têm fatores em comum que possamos anular para simplificar a expressão. Vamos então começar por tentar fatorizar o numerador. Temos x à quarta mais 8x ao quadrado mais 7. Bem, à primeira vista pode parecer um pouco intimidador porque temos aqui um x à quarta e não um polinómio de grau 2, como já vimos noutros exemplos. Temos um polinómio de grau 4, mas olhando para os termos que figuram na expressão parece ter algo em especial. Reparem que temos o x à quarta e o x ao quadrado. Então, podemos pensar noutro polinómio, por exemplo, de variável a, em que a é igual a x ao quadrado. Se reescrevermos o polinómio do numerador com esta mudança de variável, ficamos com a ao quadrado mais 8a mais 7. E agora, se quisermos fatorizar este polinómio, será bastante simples. Podem procurar os seus zeros, recorrendo à fórmula resolvente de equações do segundo grau, ou encontrar dois números tais que o seu produto seja 7 e a soma seja 8. Para termos um produto que seja 7, temos apenas os números inteiros 1 e 7, ou o menos 1 e o menos 7. Mas como também queremos que a soma desses dois números seja 8, a única possibilidade será escolher o 1 e o 7. Ficamos assim com a fatorização a mais 7 vezes a mais 1. Agora, se quisermos retroceder na substituição que fizemos há pouco, se o a corresponde a x quadrado, então este polinómio poderá ser fatorizado como x ao quadrado mais 7 vezes x ao quadrado mais 1. Ok, agora vamos pensar no que podemos fazer com o denominador. No denominador, ambos os termos que aqui temos são divisíveis por 3x. Por isso, vamos pôr 3x em evidência e com o que é que ficamos? Ora, se dividirmos 3x à quinta por 3x, ficamos com x à quarta. E depois, se dividirmos menos 3x por 3x, ficamos apenas com menos 1. Ok, vamos lá olhar para a expressão que obtivemos. Bem, até agora parece que o que fizemos ainda não foi muito útil. Ainda não temos nenhum fator em comum. Mas ainda podemos fatorizar um pouco mais este binómio que aqui temos, se conseguirem olhar para ele como uma diferença de quadrados. E agora podem estar a pensar, espera aí, para ser uma diferença de quadrados, teríamos de ter a ao quadrado menos 1. E depois podíamos fatorizar esta diferença como a mais 1 vezes a menos 1. E sim, têm razão, mas podemos pensar como fizemos há pouco e dizer que a é igual a x ao quadrado. E aí, esta diferença pode ser reescrita como x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado menos 1. Vamos reescrever toda a expressão. No numerador temos x ao quadrado mais 7, e não podemos fatorizar mais este binómio, vezes x ao quadrado mais 1. E este binómio também não pode ser fatorizado. E no denominador vamos ter 3x vezes este binómio que pode ser visto como uma diferença de quadrados e, portanto, fatorizado. Se pensarmos que aqui temos x ao quadrado ao quadrado e aqui 1 ao quadrado, que é 1, vamos poder reescrevê-lo como x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado menos 1. E agora sim, temos um x ao quadrado mais 1 no numerador e um x ao quadrado mais 1 no denominador e podemos anulá-los. Depois disso, vamos ficar com x ao quadrado mais 7 no numerador e no denominador vamos ficar com 3x vezes x ao quadrado menos 1. E temos assim a nossa versão simplificada da expressão racional inicial. Agora há um aspecto com que temos de ser cuidadosos. A expressão inicial e a expressão final têm de estar definidas para os mesmos valores de x. Só assim podemos afirmar que são algebricamente equivalentes. Os valores que podem tornar esta expressão indefinida são os valores de x que anulem o denominador. Aqui, antes de retirarmos qualquer informação em relação à expressão inicial, temos o denominador escrito como um produto e sabemos que para este ser 0 bastará que um dos seus fatores seja 0. Assim, conseguimos ver que x não pode ser 0, porque quando x é 0, o fator 3x é igual a 0. Além disso, x também não pode ser 1 nem menos 1. Tanto 1 como menos 1 fazem com que este binómio seja 0. Portanto, x tem de ser diferente de menos 1 e x tem de ser diferente de 1. E este binómio aqui? Este binómio, assumindo que estamos a trabalhar com números reais, nunca poderá ser igual a 0, porque x ao quadrado terá sempre um valor não negativo. E ao adicionar-lhe 1, ao adicionar-lhe um número positivo, os valores assumidos por este binómio vão ser todos positivos, ou seja, nunca vai ser igual a 0. Este fator nunca vai ser 0 e, por isso, podemos anulá-lo há pouco sem correr o risco de estarmos a dividir 0 por 0. E aqui, sem esse binómio, também não estamos a retirar informação às condições que o x tem de respeitar. Assim, esta expressão simplificada é algebricamente equivalente à expressão inicial e não temos de acrescentar nenhuma condição adicional à versão simplificada. Também podíamos acrescentar estas condições à expressão final, mas não é necessário fazê-lo. Se olharmos só para a expressão simplificada e quisermos indicar para que valores de x é que a expressão não está definida, ela não vai estar definida para x igual a 0, porque quando x é 0, este fator é 0 e anula o denominador, e não vai estar definida se x for 1 ou menos 1, porque estes valores de x anulam este binómio, anulando também o denominador. Mas todas estas condições, que são iguais às condições que a expressão inicial respeita, saem diretamente da própria expressão. Portanto, não é preciso acrescentá-las explicitamente e temos que as duas expressões são algebricamente equivalentes. Para terminar, uma vez que esta fatorização já não nos permite simplificar mais a expressão, poderíamos reescrevê-la desenvolvendo este produto e ficávamos com x² mais 7 sobre 3x vezes x² é 3x³ e 3x vezes menos 1 é menos 3x. Todas estas expressões são equivalentes e acabamos.